Com medo, a vítima não quis ser identificada. Ela conta que os bandidos entraram na fazenda pelos fundos da propriedade. Para ter acesso ao barracão onde o café estava guardado, os criminosos arrombaram este cadeado. Cem sacas de café foram furtadas. O prejuízo é de mais de 40 mil reais. A gente se sente totalmente desanimada e desprotegida e desincentivada é a reincidência. Os locais das cinco vezes, geralmente, são os mesmos locais. Eles cortam o arame e entram no local que fica o café da mesma forma. Eles levavam motores, depois levavam insumos defensivos, cafés e nenhuma prisão, zero de retorno.